Pega a lixeirinha, coloca os discos lá dentro, vou colocar aqui, olha só, o cheiro está muito bom, então deixa aqui dentro. Olá pessoal, hoje estou trazendo uma dica aqui bem legal para vocês, de como vocês deixarem aí a sua cozinha ou o seu banheiro aí com aroma maravilhoso, com cheiro espetacular. Eu tenho um colega meu aí que ele trabalha no hotel, então ele me passou essa dicasinha aí que eu quero passar para vocês, que eu achei bem legal. Então é bem simples, bem fácil, vou passar bem rapidinho aqui para vocês, para vocês fazerem aí na casa de vocês, para utilizar no banheiro ou na sua cozinha. Então a gente sabe que os lixeiros aí, tanto da cozinha quanto do banheiro, exala um aroma aí não muito bom, um cheiro ruim, Então essa dica aqui vai ser muito boa aí para deixar o seu banheiro ou sua cozinha com cheiro maravilhoso. Eu tenho aqui ó, algodão, olha, eu tenho algodão aqui e tenho também esses discos aqui ó, de algodão. Ele lá no hotel, ele utiliza esses discos aqui ó, de algodão. Mas caso você não tenha, você pode utilizar o próprio algodão que você compra aí também na farmácia, ok? É bem simples ó, o que que ele faz? Ele pega esses discos aqui de algodão e coloca uma essência aí, da preferência deles, a que eles utilizam, coloca sobre o disco e coloca dentro da lixeira. Ele falou que o quarto fica com cheiro muito bom, os quartos lá do hotel que ele tem, e o banheiro também fica com cheiro maravilhoso. Caso você não tenha essas essências aqui ó, o que você pode fazer? Você pode colocar, ó, eu tenho aqui um limpador perfumado, ele também vai exalar um cheiro muito bom, devido a essência que ele contém aí no limpador. Ou caso você não tenha ainda nem a essência e nem o limpador perfumado, você pode colocar aí um desinfetante da sua preferência, ok? Como você vai colocar no banheiro aí, ou na cozinha, você utiliza aí um cheiro aí próprio para os dois ambientes, pode ser aí o lavanda ou floral, que fica muito bom para você utilizar, ok? Então é bem simples ó, deixa eu mostrar, vou fazer com a essência, mas você pode fazer também com esses dois produtos que tem aqui ó. Você pega, ó, você coloca, sobre o disco, você coloca algumas gotas, ó, algumas gotinhas, deixa eu baixar aqui para vocês verem. Ó, o cheiro é muito bom, o cheiro é espetacular. Daí você pega esses discos, é, embaixo da sacola, da sua lixeira aí, do pacote, do lixo, você coloca os discos, ó. Pega a lixeirinha, coloca os discos lá dentro, ó, vou colocar aqui ó, olha só, o cheiro está muito bom. Então deixa aqui dentro, e daí coloca a sacola por cima. Vamos tomar a sacola certinha aqui ó. Eu estou com uma mão, só que a outra eu estou segurando o celular. Então arruma assim, e já está pronto. Eles estão lá dentro, ó, você pode ver que é algodão. E daí só tampa, e já pode ser utilizado. Ó, mesmo com o plástico, então ele está exalando um cheiro maravilhoso, que é o cheiro aí da essência floral que eu coloquei. Pessoal, então é isso. Uma dicasinha aí bem legal para vocês utilizarem aí na cozinha ou no banheiro da sua casa, ok? Só peço para quem ainda não é inscrito no canal Paula Adriano Lima, que se inscreva, deixe seu like, compartilhe nossos vídeos aí nas redes sociais. E caso você tenha Instagram, peço para você me seguir nesse aqui de cima, arroba pauladranolima5. Pessoal, esses tempos atrás eu estava com um problema no meu canal lá do Facebook, então eu já consegui reativar ele novamente. Caso você queira também ver meus vídeos pelo Facebook, eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês entrarem lá também, ok? Então obrigado, até a próxima.